Olá, eu sou Marcela, terapeuta ocupacional do Instituto Francisco Pérez, que é uma entidade sem fins lucrativos e trabalho na unidade de referência especializada em reabilitação infantil e abrigo especial calabriano. Mas eu estou aqui para falar sobre o abrigo especial calabriano, que é um serviço de acolhimento provisório que acolhe crianças e adolescentes encaminhado do Juizado da Infância e da Adolescência. O nosso abrigo é uma medida de alta complexidade em que compõe diversos profissionais, tanto da área de contexto da assistência social quanto da área da saúde, devido ao nosso público serem crianças que necessitam desse tipo de assistência. Com base nisso, nós viemos convidar vocês para participarem da campanha Sonho de Natal, para que as nossas crianças possam ser beneficiadas com o que vocês puderem estar ajudando. Somos gratos por isso.